Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal, Elcio Joyners. Bem como na descrição do vídeo, gostaria de mostrar para vocês a moto elétrica mais barata do mundo e que já está sendo comercializada pela Alibaba através do seu site. E se você quiser conhecer um pouco mais de alguns detalhes, eu te convido a aguardar um momento que já mostro para vocês, ok? Bem pessoal, a Alibaba colocou no site dela já, agora estão comercializando uma moto chamada Fly 3. Essa moto elétrica é a mais barata do mundo e que já está sendo comercializada pela empresa no valor de 960 dólares ou aproximadamente, no câmbio de hoje, em torno de 5 mil reais. É a moto elétrica mais barata do mundo e que a empresa pretende vender para o mundo todo. Bem, gostaria de dizer alguns itens sobre essa moto. Ela consegue alcançar a velocidade máxima de 80 km por hora, ela pesa 95 kg e também é a capacidade de carga de 150 kg. É visto que o mercado vem crescendo rapidamente nesse tipo de mercado de eletrificação, atingindo carros, motos e também caminhões e outros veículos que estão sendo feitos a partir desse tipo de nova tecnologia que está sendo difundida no mundo todo. Esse tipo de veículo tem crescido mais rapidamente, principalmente nas motos. E também esses dias atrás eu fiz um vídeo a respeito de uma empresa indiana que fabrica também os scooters e que ela consegue fabricar um scooter a cada dois segundos. Se você quiser, você pode visitar. Eu vou deixar no card acima para você poder acessar esse tipo de vídeo que eu fiz esses dias atrás. Bem, esse é somente um anúncio, uma notícia nova e que vai colocar a empresa Alibaba em outro tipo de segmento, também os de motos e também de caminhões que se você quiser eu farei um outro vídeo. É somente uma informação e se você gostou daqui do vídeo, deixa seu like, sua inscrição que é muito importante e te aguardo em uma outra ocasião, ok? Muito obrigado! Música Música